As vítimas foram baleadas próximo a uma agência bancária, no sentido centro, zona norte, por dois homens de moto, que conseguiram fugir sem deixar suspeitas. O casal chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No posto do condutor, ainda foram encontrados dois papelotes de cocaína. O presidiário foi executado na manhã deste domingo, por volta das cinco e meia da manhã, quando estava no ponto do ônibus e tinha acabado de sair do presídio semiaberto. Os tiros, segundo a polícia, atingiram a cabeça do deputado. Ele sequer conseguiu ver quem estava atirando nele. O desempregado foi preso por policiais militares, na manhã do sábado, suspeito de ter aliciado a empeada de sete anos. Estou me acusando, o negócio é prova. É prova, né? A dona Maria da Cruz nega que o companheiro teve a coragem de aliciar as filhas dela. Mas os policiais experientes, o terceiro pilotão de Macharanguape, não acreditam na conversa desta mulher. Ela já pensou na possibilidade de seu companheiro estar aliciando suas filhas? Ela é conivente? Ela é conivente. Ela é conivente é tanto que nós chegamos na residência e ela tinha abandonado as crianças. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Está entrando no ar mais um partida da cidade ao vivo para todo o Estado. Nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2014, já se aproximando o dia de Natal. Eu começo o programa falando de um caso que chocou o interior do Rio Grande do Norte. Uma mulher de 30 anos está internada em estado grave no Hospital Tacizo Maio Mossoró. Ela foi encontrada na zona rural de Patu, vítima de atos violentos, ou seja, ela teria sido estuprada e ainda com cinco tiros, incluindo um tiro na cabeça, a bala alojada no crânio. A nossa equipe conversou com exclusividade com o irmão da vítima que espera justiça. No ar. A notícia provocou um choque em Jairo Daniel. Ele é irmão de Magali Valéria Cortês Pereira, encontrada ferida na zona rural de Patu, na noite da última sexta-feira. A vítima tinha no corpo perfurações de bala na cabeça e nas mãos e também apresentava sinais de violência sexual. Magali Valéria Cortês Pereira tem 30 anos de idade, é mãe de três filhos e é casada com policial reformado, identificado apenas como Jarlis. O marido estava em casa quando a mulher decidiu sair de casa para o mercadinho, comprar alguma coisa para o jantar. No entanto, Magali desapareceu e só foi encontrada por volta das 22 horas da noite, já numa estrada carroçável, perto da comunidade rural de Oliveira, comunidade esta que fica entre os municípios de Patu e Almino Afonso. Do local do crime, Magali foi levada para o hospital de Patu e de lá transferida para o hospital regional Tacizio Maia, em Mossoró, onde foi cirurgiada e está internada ainda em estado grave. Ela chegou em algum momento a indicar quem provavelmente poderia ter cometido o crime? Nada, 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 nada. Ela só, só a gente pergunta se ela está conhecendo a gente, ela só faz um gesto assim com a cabeça, que sim ou que não, mas não está conseguindo falar nada e está difícil assim a situação. O irmão da vítima, Jairo Daniel, revela que Magali foi submetida a uma cirurgia para a remoção de uma bala alojada no cérebro e fala sobre o estado de saúde da irmã. Ela foi encontrada na estrada carroçal, sem roupa e com cinco disparos de arma de fogo, um na mão e quatro na região da cabeça. Algum na boca? Um no maxilar, entrou de um lado e saiu do outro, os outros três na parte do crânio. O médico está sob observação, né? Foi feita a cirurgia e está sob observação. Segundo Jairo, que mora em Mossoró, Magali foi transferida no domingo para um leito da unidade de terapia intensiva, UTI. Também afirma que o estado de saúde da irmã é grave, mas que ela estaria consciente. Estupro que foi confirmado, né? Bom, o estupro, a respeito do estupro, a gente estamos aguardando ainda o laudo do ITEP, para confirmar isso aí. Um caso desse aí tem que ser esclarecido, né? Tem que ser esclarecido porque é muito difícil, muito difícil mesmo. Olha, é um caso atípico. Seria? A mulher é esposa de um policial reformado, ou seja, já está aposentado. Ela tem três filhos, 32 anos de idade. Seria uma vingança pelo cara ser simplesmente um policial? Eu vou começar com o doutor Sandro Regis, delegado de Patu, para dar um pouco mais um norte sobre essa notícia tão horrenda. O doutor Sandro Regis já começou a ouvir algumas pessoas e o que é que o senhor tem até o presente momento em relação a este caso? Ela foi abusada sexualmente também, além dos cinco tiros? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ciro Rocha. Boa tarde, ouvintes da TV Conta Negra. De fato, em relação à questão do abuso sexual, só mesmo a perícia vai informar. Porque, a princípio, a gente tem algumas linhas de investigação e a gente pode imaginar que ela, essa pessoa que ligou para ela, e que ela atendeu, e que chegou a sair com ela, com essa pessoa em uma moto, possivelmente essa pessoa teria algum tipo de intimidade com ela, não sei, de amizade, alguma coisa. Seria homem ou mulher? Homem, homem. Então, pode ter ocorrido que no momento que eles estavam juntos, eu não sei se naquele momento estava havendo um abuso sexual, poderia estar tendo uma relação consensual, isso aí é apenas hipótese, é bom que se diga, é apenas em tese. Poderia estar havendo uma relação consensual e, de repente, por um motivo qualquer surgido, durante o relacionamento, a pessoa que estava com ela fez isso. Não sei por qual motivo, é uma coisa que nós ainda estamos apurando. Doutor, uma coisa, ela foi encontrada, me explica, despida ou não? Foi despida. No momento, inclusive, isso já foi ouvido, inclusive o rapaz, que vinha uma moto, mais duas pessoas, e um dos passageiros avistou, disse, olha, tem uma pessoa aqui caída na estrada. Essa estrada é uma estrada carroçada, que fica na BR-226, nas margens da BR-226, que liga a cidade de Patu, ao Mino Afonso. E vinha essas pessoas, três pessoas e uma moto, quando um dos ocupantes da moto percebeu que tinha uma pessoa na estrada. Pois, a cor correu por volta das 19h, 19h30, o horário não é muito preciso, da sexta-feira. Essas pessoas, de imediato, foram até a companhia de polícia militar, acionaram a polícia militar, e quando a polícia militar chegou lá, ela estava tentando se levantar. Nesta oportunidade, ela estava de vestido, estava vestida, ao lado dela estava a calcinha e a escandalha. Portanto, no momento que ela foi encontrada, ela estava vestida. Segundo informações repassadas, pelo rapaz, a primeira pessoa que a encontrou, que foi ouvida hoje de manhã na delegacia, bem como pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Doutor, e em relação a pessoa, a possível pessoa que teria ligado para ela e teria saído com ela de motocicleta, o senhor já tem nome desse cidadão? Olha, nós temos suspeitas, inclusive isso não vai ser difícil. Eu não gostaria de entrar em detalhes, mas com certeza nós já temos uma linha de investigação, e isso não vai ser difícil de saber quem foi a pessoa que entrou em contato com ela. Com certeza, se Deus quiser, nas próximas horas, nos próximos dias, nós estamos tendo uma dificuldade porque nós estamos no período do recenso do judiciário, e algumas medidas cautelares já serem pedidas. Vai ter um pouco de demora, mas nós já estamos providenciando isso aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir identificar quem foi a pessoa que entrou em contato com ela minutos ou horas antes dela de ocorrer esse fato. Ok, doutor, eu agradeço a sua participação. Acredito no seu empenho que hoje, segunda até quarta-feira, o senhor já tenha mais detalhes, já tenha se aprofundado mais nesse caso, para que possa colocar a pessoa ou as pessoas que fizeram isso com a Margalia. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Feliz Natal. Se tiver novidade, liga para nós, para a nossa produção, durante a semana, para que a gente possa trazer à tona as novidades. No mais, muito obrigado, um Feliz Natal para o senhor, que o senhor possa proteger o senhor e toda a sua equipe, sua família, nesse trabalho árduo que o senhor tem como delegado. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, agradeço a todos. Estamos aqui sempre a desculpa. Obrigado, doutor Sandro Regis. E ainda hoje, a gente vai falar sobre outro crime contra a mulher. Desta feita na cidade de Carnal Bais. Uma mulher foi encontrada morta, foi encontrada morta, ao lado de uma árvore, você vê aí a imagem, e aí ela estava com a boca amordaçada e com o lençol envolto. Do jeito que está aí, daqui a pouquinho. E parece que a polícia já prendeu o suspeito. Parece que a polícia já prendeu o suspeito. E daqui a pouquinho, vocês vão saber. Daqui a pouquinho, a gente traz essa notícia, tá? Aí, para aquela região, isso foi em Carnal Bais. Em Carnal Bais, perto de Açú. E na cidade de Açú, no centro de Açú, ontem à noite, a gente volta das 22 horas, 23 horas, um acidente de moto muito frio. O camarada morreu. O Javas Rocha participou conosco hoje, o nosso Comando 95, o FEM 95. Ficou, a foto não tem como a gente ver. E ficou, meu Deus do céu. Então, as pessoas, tenham cuidado, principalmente no interior do estado, que ninguém usa capacete. Tenham cuidado quando vocês estiverem pilotando, ou até mesmo na garupa de uma motocicleta. O risco é muito grande. Minha amiga Aline Linhares, que anda muito de moto, sabe disso. Ela anda empinando a moto. Cuidado, Aline, para não cair. No conjunto de solidar de Zona Norte, de Natal, isso lá em Mossoró. Uma dupla de moto atirou e matou mais um. O homem tinha saído da cadeia há poucos dias. Era suspeito de ter... Ó, é Tiago Ciclone. Tiago Vasquez, conhecido como Tiago Ciclone, teria atirado na torcida do América, no ônibus, na Prudente Moraes, com o Bernardo Vieira, com o Prudente Moraes, matando a criança que estava sendo amamentada pela mãe. Vocês se lembram disso? Vamos colocar no ar. Essa foto, feita por um morador, mostra o corpo da vítima estendido no meio da rua. O jovem, caído, sofreu cinco tiros nas costas. O crime foi registrado na tarde do sábado. O relógio marcava três e meia. O jovem foi surpreendido por atiradores neste conjunto do bairro Potengi. O assassinato aconteceu aqui na rua Itabuna. Os moradores preferiram o silêncio. Não querem comentar nada do que viram. Mas, de acordo com informações repassadas pela polícia militar, a vítima caminhava acompanhada de uma outra pessoa quando foi surpreendida por homens em motocicletas. Não houve conversa. Apenas tiros. O jovem caiu exatamente aqui neste ponto. Uma viatura do SAMU ainda foi chamada, mas de nada adiantou. Quando os socorristas analisaram o corpo do rapaz, ele já estava sem vida. Mas quem é a vítima? O que fez para merecer ser assassinada? Aliás, executada em via pública. O que ele fez, só a polícia descobrirá. Mas o homem morto é Tiago Vásquez Ribeiro, de 22 anos, o Tiago Ciclone. Preso há um mês, suspeito de ter atirado em um ônibus em movimento na Prudente de Moraes e atingido uma criança de colo. No dia da prisão, ele conversou com a nossa reportagem e negou o crime. Relembre. Não, nunca atirei ninguém, não, senhor. Isso aí eu nunca atirei ninguém, não. Estou com a consciência limpa que eu nunca atirei ninguém. Você acha que o atirador é parecido com você? Você acha que o atirador que atingiu a criança é parecido com você? Você acha que por que as pessoas estão apontando você? Os suspeitos de terem assassinado Tiago Ciclone não foram localizados. Eu vou repetir o que eu falei hoje pela manhã no Patrícia da Cidade Primeira Edição. Tiago diz assim, senhor, né, Renato Cida, máfia vermelha do América? É, você é máfia vermelha do América. Vermelha é o homem ser preto. É. A máfia vermelha do América, tudo que acontece de mim, joga pra cima de mim. Bom, Tiago, agora não vão jogar mais nada. Né, mais nada. Né, você tá saindo, né? Só areia. Já jogaram, já. Foi enterrado, não? Brincadeira um negócio desse, bicho. Vocês acabem com esse troço, eu vou chamar de troço, esse negócio de torcida organizada, vocês usarem torcidas organizadas pra atirar em rivais. É rivais? A palavra é essa mesmo, tem? É? Isso mesmo é rivais. Torcidas com torcidas. Adversários de times. Acabem com isso. Compram a camisa. Tanta gente querendo comprar uma camisa, oficial do time e não pode. Custa quanto, Pedro? Cento e poucos reais, né? Hein? Cento e quarenta e nove. Inclusive, eu prometi uma pro meu amigo Ricardo, Ricardo lá, zelador lá do condomínio lá. É? Uma do América. Aí vocês, compra a camisa, torcida organizada, pra sair por aí, feito uma quadrilha organizada. Não faça isso não. Tão jovens. Vocês precisam trabalhar, gente. Vão trabalhar. Vamos se formar em alguma coisa na vida. Aí os caras jovens estão querendo se formar. Aí, bandido. Mais um camarada. Legal, assim, não é? Como passa? Camarada saiu da cadeia na Zona Norte e pá! Menos de cemétrico, um ponto de ônibus. Estava sentado. Chegaram dois caras e uma motocicleta e pepê-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Mataram mais um cara, presidiário, que ia apenas dormir na cadeia todos os dias. Aconteceu na Avenida Itapetinga. Zona Morte de Natal, no ar. Um presidiário foi executado na manhã deste domingo, por volta das 5h30 da manhã, quando estava no ponto do ônibus e tinha acabado de sair do presídio semi-aberto. A vítima estava na parada, praticamente em frente à unidade prisional, na Avenida Itapetinga, no conjunto Santarém, na Zona Norte. O objetivo era ir para casa, como fazia todas as manhãs. Mas, de repente, foi surpreendida por dois homens que chegaram numa moto e efetuaram alguns disparos, todos pelas costas. Os tiros, segundo a polícia, atingiram a cabeça do detento. Ele sequer conseguiu ver quem estava atirando nele, os seus assassinos. Há ainda a informação das primeiras investigações de que esses dois homens subiram rapidamente na moto e fugiram. A delegacia de homicídios foi ao local, fez os primeiros levantamentos, assim como também a polícia militar, que isolou a área. Ainda não há pistas, nem a identificação correta da vítima, porque o preso, no momento em que saía do regime semi-aberto, ia para casa para voltar à noite, não portava nenhum tipo de documento. Essa morte ali, principalmente na Itapetinga, é muito comum. Não é a primeira vez que acontece com presos que deixam semi-aberto porque tem problemas aqui fora e terminam pagando com a vida quando saem e vão para casa. Rogério Fernandes, para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Rogério. Ó, deixa eu falar de preço baixo, deixa eu falar do Narciso, deixa eu falar que você só tem três dias para comprar o deverinho do Papinha e concorrer quarta-feira, dia 24. Nós vamos sortear aqui, ao vivo, quem é a pessoa que vai ganhar o conjunto kit com o quê? Sete peças. Sete peças da Narciso, é um valor de R$ 490,00. É isso? R$ 399,00. R$ 399,00. Eu só aumentei R$ 100,00, não tem problema não. Só aumentei R$ 100,00. Eu não invento, eu aumento. Ô, meu sócio, pai de Davi! Porque o menino dele é minha cara. Ó, Adriano! Adriano, boa tarde, Adriano. Nossa, as duas, a sua esposa e a minha, estão assistindo, viu? Você de casa, como o Ciro falou, você só tem três dias. Hoje, amanhã e quarta-feira, para comprar o DVD do Papinha por R$ 10,00 e concorrer ao Quinto Enxoval com sete peças. Então vá lá, compre R$ 10,00, é imperdível. E olha, hoje tem muita promoção, tem muita gente na loja. Recebi um caminhão com muita mercadoria, ó. Chegou, capa de sofá, todas as cores, vermelha, azul, amarela, apenas R$ 39,99. Um conjunto com duas capas de sofá e malha de dois e três lugares, por apenas R$ 39,99. Olha que beleza. Chegou também, viu, meu amigo, minha amiga, você que é revendedor, jogo de cama, casal, o lençol com as fronhas, para você aproveitar, só R$ 19,99. Jogo de cama, casal, tem muito mais na loja para você aproveitar, por apenas R$ 19,99. E o aparelho de jantar, olha que maravilha agora, só R$ 39,99. Aparelho de jantar com 20 peças, por apenas R$ 39,99. Quer economizar? Quer comprar barato? Vá correndo para Narciso agora e compre cama, mesa, banho, muito preço baixo. O DVD do Papi é por R$ 10,00, mais barato, impossível. Lá no Alecrim, amanhã, a partir das duas e meia, estarei lá, uma hora, apenas uma hora, para autografar e tirar foto com vocês, para comprar o nosso DVD. No Alecrim, o doido do Adriano, na Rio Branca, a doida da Fabiana, na Norte Shop, a doida da Maria Isabel, o moço do doido do Pedro, na Cajazeira, a doida da Maria José. Cama, mesa, banho, preço baixo, fiado e um prazo a perder de vista, só na Cisemes de Chó, vai. Um casal foi morto a tiros na madrugada de hoje, na Zona Norte, precisamente na rua Tomaz Landim, Avenida Tomaz Landim. Eles iam num carro, os dois iam num carro, quando alguém chegou e atirou, tirou para matar. O cara baleado, bateu ainda em um comércio atropelando a pessoa. No ar. Apesar de estar entre as avenidas mais movimentadas da capital, os suspeitos aproveitaram um pouco o fluxo da madrugada na Tomaz Landim para assassinar o casal que seguia de carro. As vítimas foram baleadas próximo a uma agência bancária, no sentido centro, Zona Norte, por dois homens de moto, que conseguiram fugir sem deixar suspeitas. Depois dos disparos, o homem que seguia aqui pela avenida Tomaz Landim acabou perdendo o controle do carro, subindo a calçade e atingindo essa loja. O casal chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No poço do condutor, ainda foram encontrados dois papelotes de cocaína. O homem foi identificado como Flávio da Silva, de 28 anos. Ainda não se sabe quem seria a mulher que o acompanhava. O casal foi atingido principalmente na região do tórax e cabeça. Nesse vídeo feito com celular, é possível ver que mais uma pessoa aparece ferida na perna. Claro que a gente vai ter mais esclarecimentos em relação a esse duplo homicídio na madrugada de hoje. Deixa eu falar de varicel. Falar nisso, o Jacques da Marceira está se tratando na Bahia. Pediu 30 dias, teve que fazer uma cirurgia, a hemorróida dele de botão, estava desse tamanho. Apesar de estar tomando varicel, que ele toma varicel e vai beber, toma varicel e vai beber. Não pode, tem que se cuidar. A bicha parecia um... Minha amiga, pensa no negócio. Se trate direitinho aí, Jacques, depois você vem. Novo. Ele foi fazer o curine, o temperine. Ó, deixa eu falar, Silvia Guerra, fala pra nós sobre o varicel. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar varicel. Aí, varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Resolveu o Silvia, resolveu o de Jacques da Marcena e de todo mundo. Resolve ligeiro. Funciona a liberdade. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortes causados pelas hemorróidas. A venda em todas as farmácias a preços promocionais na rede de drogarias Globo. Eu disse drogarias Globo. Varicel tem garantia e qualidade. Dive com Farma. A venda em todas as farmácias. Você vai ver no próximo bloco que um camarada que já tinha sido preso, acusado de estupro das filhas, enteada, foi preso de novo. Pelo mesmo motivo. Daqui a pouco o bicho vai pegar. Vou comer um bolo no ponto do bolo, Malvino! Não! 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 Patrulha da Cidade. Oferecimento. Na Claudimóveis, o seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. Loteamento Bosque das Culipas. Mensais a partir de 269. Na Maremança, o Natal já começou. E esse é o maior Natal da gente. E só quem é gigante tem o menor preço. Celular Samsung S3 Mini. O menor preço do Brasil. Só R$ 49,90 mensais. Cozinha em aço Itatianha. Ou mini CCLG Alta Potência. R$ 39,90. Gamabox Casal de Molas. R$ 33,90 mensais. Natal Maremança. O maior Natal da gente. E tudo com entrega e montagem grátis. Maremança. É de casa. É da gente. JF Locação de Mão de Obra. É só ligar. 3, 2, 2, 1, 5, 3, 7, 6. O melhor para o seu condomínio ou sua empresa. Tem ponteiro, tem compéria, tem telefonista. Tem pesa empresarial. ASG e muito mais. Sempre com os melhores profissionais. JF Locação de Mão de Obra. Há 13 anos prestando serviços de terceirização para todo o Nordeste. Fone 3, 2, 2, 1, 5, 3, 7, 6. Comercial Dantas. A melhor opção para você escolher bem. Com economia e preços baixos. O bom gosto combina com você. Variedades de produtos para hotéis, lanchonetes, restaurante e utilidades domésticas. O melhor estoque de cadeiras plásticas, mesas plásticas, tenda, mesa infantil, copo descartável, isopor, lixeira, banqueta, caixas plásticas, plásticos, luvas e gaveteiros. Faça boas compras e economize mais. Comercial Dantas. Avenida Presidente Quaresma Alecrim. No Natal Favorito você encontra muito mais ofertas para deixar seu Natal ainda melhor. Porque melhor que economizar só passar o Natal em família. Vem aproveitar a segunda de grandes ofertas. Panetone Favorito, caixa 500 gramas, R$ 5,98. Leite Glória Lata, R$ 300 gramas, R$ 7,98. Queijo do Reino Natural de Minas, R$ 37,80 ao quilo. Creme de leite hibetânia, R$ 200 gramas, R$ 0,99. Lambrusco Montec, R$ 750 ml, R$ 18,99. Natal Favorito. Natal em família, com economia, do seu jeito. Vem para com moderação. Não é loucura o que vou dizer. A luz do sol chegou pra valer. Tô num balão pronto pra voar. Prepara, chegou a hora da gente cantar. Bate palma junto, porque a verdade é a felicidade. Bate palma junto e viva a vida com muita vontade. Bate palma junto, que alegria é toda pra você. Bate palma junto, se é isso que você quer fazer. Bate palma junto, que alegria é toda pra você. Bate palma junto, que alegria é toda pra você. Bate palma junto, se é isso que você quer fazer. Quem sabe o tamanho é você, Reginaldo. Ó, deixa a gente trazer aí a matéria... Bom, nós vamos trazer a matéria agora da despedida do soldado dos Santos, não é? Você combinou. Você tava me atrapalhando. Não explicou, não. Preso mais uma vez, um camarada acusado de estupro. Já tinha sido preso também por bater na ex-esposa. Ah, um cara que tem uma cara de não sei o quê. Coloca no ar. O nome desse sujeito aí é Josiel Soares do Nascimento, de 36 anos. Mas pode chamá-lo de Josiel Pitbull, que ele atende. O desempregado foi preso por policiais militares na manhã do sábado, suspeito de ter aliciado a empeada de 7 anos. O fato ocorreu no distrito de Riacho d'Água, em Macharanguape, que foi o próprio irmão da garota que denunciou o padrasto. Se tão me acusando, né? Tão me acusando, o negócio é prova. É prova, né? O senhor chegou a espancar, a agredir o seu enteado, porque ele tinha visto o senhor de repente com as meninas, em algum momento íntimo. Aconteceu isso, senhor Josiel? Não, não, não. Eu não agredi ele. Apenas se armei, eu tava embriagado, né? Mas não cheguei a agredir ele. Não encostei a mão dele, não cheguei a agredir ele de jeito nenhum. Ele se machucou, põe uma pulada numa janela, põe uma coisa. Agora ele já tentou me matar duas vezes, puxando faca pra mim. E ele é o usuário de droga, isso na minha casa eu não aceito. A população em que o senhor está sendo suspeito, o senhor discorda. O senhor não concorda com essa acusação? Eles estão me acusando de uma coisa, né? Já tem que ter prova. Josiel não está ali na carceragem pela primeira vez. Ele tem um histórico comprometedor. Qual é a razão da prisão do senhor? Porque a primeira vez foi também acusado de choco. Aí eu fui preso, entendeu? Demorei, mas consegui provar a minha inocência. Entendeu? Estava aí a devolgar dessas coisas, mas também já tava preso. Já tava, tinha passado um tempo já. Entendeu? Mas eu consegui. Um pão pra intérprete, um pão pra intérprete. O negócio todo não foi a... Não teve nada contra esses casos que me acusaram. Essa foi uma vez. Teve outra vez que o senhor foi preso? Teve a Maria da Penha. Espanquei minha ex-esposa por causa de traição. Foi traído e daí o senhor espancou ela? E agado também. A dona Maria da Cruz nega que o companheiro teve a coragem de aliciar as filhas dela. Mas os policiais experientes, o terceiro pilotão de Macharanguape, não acreditam na conversa desta mulher. Inclusive, quando a equipe chegou na casa dela, ela não estava. As crianças estavam sozinhas. Mas a senhora tem conhecimento disso ou a senhora já pegou, já viu, flagrou ele fazendo alguma coisa com as suas filhas? Não. Não, isso aí eu não tinha visto não. Eu vi no dia que aconteceu que ela tava chorando. Mas ele não fez nada assim de pegar ela pra chupar não. O que ele fez? Ele fez só puxar o lençol, não foi? Só puxar o lençol. A senhora não disse nada, não fez nada? Não disse, aí eu mandei ele lá pra casa da família dele. E aí ele foi. Hoje, inclusive, o irmão das meninas disse que ele chegou a bater nele porque ele flagrou em uma cena de... Não chegou a bater dele, não. A senhora nega, né? Porque ele não chegou a bater, não. Na hora que ele disse, eu... Peraí, fica lá, daí ele começou a repetir. Fica lá, daí ele começou a repetir. Aí ele foi, foi na hora que partiu pra pegar o sacão. Aí eu peguei, fechei o quarto pra ele não entrar. Aí o menino pegou e pulou a janela, aquele machucão foi da janela que ele... Ela já pensou na possibilidade de seu compreiro estar aliciando suas filhas? Isso aí eu não sei responder, não. As crianças, elas chegaram a relatar algo pra polícia no momento que vocês trouxeram aqui pra delegacia, sargento? É, antes que nós trazemos pra delegacia, ela nos relatou, os fatos. E foi no momento que procuramos a mãe e ficamos surpresos que a mãe pegou um táxi e foi até a localidade de Seramirim avisá-lo, o pintor, que a polícia estava à procura. Ela é conivente? Ela é conivente. Ela é conivente, é tanto que nós chegamos na residência, ela tinha abandonado as crianças. Ela devia, de fato, abadonar as crianças e foi à procura desse aliano. No entanto, ela pensou que nós estávamos, não estava, pra pensar a ocorrência, ela levou ele até o Pelotão, com medo dele ser lixado, porque se ele retornasse até o Iacho d'Água, ele seria lixado pela população. Foi quando eu dei a voz de prisão e conduzi ele até a presença do delegado aqui da planta da zona normal. E ele disse que é arrochado, ele disse que tem medo de ninguém na cadeia, não, viu? Ele disse, meu irmão, eu com esse cabelo invocado que eu estou aqui, que parece mais um tatu, parece um tatu com esse rabo no cabelo, ó, isso é um peba, todo é um peba. Olha aí, eu sou invocado, meu irmão, essa minha estrela aqui eu tenho o corpo fechado, tá? E aqui eu tento de novo, porque duas vezes já, mas essa é só mentira, duas vezes que eu fui preso acusado de estupro, mas é mentira, é mentira. Aí a pobre da criança aí, que as informações teriam sido abusadas sexualmente por ele. A mãe da criança, a esposa desse cara, nega, mas o policial disse, ela está conivente, ela é conivente, porque ela pegou um táxi, correu, passei na menina para dizer que ele fugisse, que a polícia vinha pegá-lo, quer dizer, era para estar presa também. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o sepultamento do policial dos antes, assassinado brutalmente, covardemente, por um menor de idade, mais um outro vagabundo. E vocês vão ver também aí a homenagem, até mesmo com o helicóptero Putiguaú, sobrevoando aí o momento do cortejo, tá bom? Fora essa, tiveram a homenagem também dos policiais que pararam o cruzamento de Bernardo Vieira com... com o quê? Com a Avenida 9, tá? E fizeram aí um momento de silêncio, apenas as sirenes intermitentes ligaram. Intermitentes são aquelas luzes em cima dos carros da polícia, chama-se intermitente, tá? E a sirene é a que me vai... Você sabia não? Deixa eu falar de preço baixo, olha, meu vizinho, minha vizinha, tá encerrando o ano de 2014, mas muita atenção para o que eu vou falar agora. Sabe por quê? Porque a Rede Imagem está chegando para deixar a sua cia natalena saborosa. Saborosa como nunca e com você pagando bem pouquinho como sempre. Só mais de 100 produtos em promoção e você encontra todos eles, aqueles encarte. Que encarte? Cadê o encarte? Que encarte? Não tem o encarte? Diz que o senhor encarte. Então vocês encontram nesse encarte. Tá na loja o encarte. Tem a foto do Papinha aí, eu todo bonitão. Eu só fico bonito nas fotos, Photoshop, né? Aí é o encarte. E o mais importante, encontra eles também nas prateleiras do Bom Vizinho, mais próximo de você. 22 lojas em todo o Rio Grande do Norte. É para encher o carrinho e a sua mesa de Natal de coisa boa. Não deixe de aproveitar as ofertas do Natal. Especial Rede Mais, o Bom Vizinho com de ofertas, bom de ofertas, que está ainda mais perto de você. Com as melhores ofertas para deixar o seu fim de ano ainda mais especial. E com o cartão Rede Mais você paga tudo em até três vezes. Confira as ofertas comigo. Creme de leite betrânia, R$0,99. Whisky John Walker Head Label, R$73,90. Leite condensado piracanjuba, R$395,00. Apenas R$2,49. Carré Suíno Sadia, R$8,99. Carré, isso aqui, ó. Isso é uma delícia. Ah, muito bom. R$8,99 o quilo. Ava Especiale, Mauricéia. Mauricéia, só R$6,39 o quilo. Peito de frango, agosto. Agosto, R$5,99 o quilo. Aproveita o Natal Especial Rede Mais, o Bom Vizinho, bom de ofertas. São 22 lojas pertinho de você. Isso aqui é o quê? Um tijolo. Aí é maiado. O que é isso? Olha, a Polícia Civil de Mossoró começa hoje a ouvir algumas pessoas sobre o caso do bebê que foi encontrado morto dentro da Casa de Saúde de Serrosado. As investigações apontam para o homicídio. A matéria de nossos amigos da TCM, Mossoró, TV Cabo Mossoró, coloca no ar. Alô, dona Silene, coloca no ar. Nem o hospital, nem polícia, nem o ITEP se pronunciaram sobre a morte do bebê dentro da Casa de Saúde de Serrosado na última sexta. De acordo com informações do ITEP, o laudo oficial pode demorar até 30 dias, contando da data do crime. Mas mesmo sem a resposta oficial, a Polícia Civil já trabalha no caso. Aqui na Delegacia de Homicídios, funcionários da Casa de Saúde e familiares da criança morta na última sexta começarão a ser ouvidos hoje. A polícia parte à investigação da informação extraoficial que a criança foi morta por afogamento. Além da conclusão de afogamento, informações extraoficiais apontam que a análise preliminar concluiu que a criança havia sido amamentada pouco antes do afogamento. A Polícia Civil prometeu conceder a entrevista coletiva logo após a conclusão do inquérito. A direção do hospital disse que se pronunciaria logo após a polícia. A criança foi encontrada em um balde de água dentro de um banheiro da Casa de Saúde de Serrosado, pouco depois da meia-noite da quinta para sexta-feira da semana passada. O delegado de plantão na ocasião já havia concluído que se tratava de um homicídio. Olá, obrigado ao pessoal João Carlos Brito, pessoal Washington, meu primo Washington, de Góes, cinegrafista, TCM, doutor Bilton e toda essa turma. A gente vai aguardar, vai aguardar algumas informações. Não, não vou dizer. Eu vou deixar o delegado concluir. Eu não vou dizer não. Eu não vou dizer não. Mas vamos esperar e a gente traz a matéria aqui. Mas antes, deixa eu falar para você que está querendo comprar uma moto. A Aline já comprou, andando sem capacete, Mossoró. É o Tenente X está indo para Mossoró passar uma temporada. A hora de comprar a sua Honda para entrar em 2015 com tudo é agora. E é na BR Moto CG125 Fan KS 2014-2015. A Honda líder em durabilidade e economia pode ser sua com 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis na revisão. Por apenas R$ 710,00 de entrada. 48 parcelas de R$ 241,49. Você leva ela para casa, gente. É muito barato. Ou entre para o Consórcio Nacional. A melhor maneira de programar a compra da sua moto e sem juros, sem burocracia. Pagando as parcelas em dia, você ganha uma camiseta BR Moto na terceira. E um capacete novo na quinta. E falta de tempo, dia BR Moto, não é problema. Ligando para o 9150 1122, você agenda uma visita exclusiva com o plantão BR Moto até as 8 da noite. BR Moto, a ronda certa para você. 3272 mil. Um posto policial abandonado. É novidade, mas para ninguém. São Gonçalo do Amarante. Já se vindo de motel, sanitário público, consumo de drogas. E o que você imaginar no ar? Um copo de cerveja numa calçada, numa segunda-feira de manhã. Seria comum se essa calçada não fosse um posto policial no Conjunto Amarante, em São Gonçalo, na região metropolitana. O que chama a atenção, um detalhe mais importante desse posto policial, aqui da Polícia Militar, em São Gonçalo do Amarante, é que ele fica muito bem situado. Nós temos aqui as margens da rodovia 160, que liga Natal a São Gonçalo do Amarante. Um trecho bastante movimentado, de fluxo intenso de pessoas, de veículos. Então quem passa aqui, que dá uma olhada rápida, acha que está tudo ok. Mas chegando aqui na lateral, já começa a entender que a situação é crítica. Lixo, tudo abandonado, mato, até na entrada aqui. Esse ponto aqui é um ponto que se usa até drogas, aqui serve como banheiro, o mau cheiro aqui é terrível. Imagina a situação lá atrás, como é que está. Vamos lá. Na parte dos fundos, a situação é bem pior. Há muito lixo, o sinal de abandono é visível. Até as janelas foram arrombadas. Esse empresário chegou a doar uma televisão que nem existe mais. Ele disse que mesmo que o posto policial funcionasse, praticamente não adiantaria de nada. Na verdade, ele nunca funcionou isso aí. Se a pessoa vem prestar uma queixa aí, não resolve nada, manda para São Gonçalo. E quando tinha um PM aí, também não ajudava? O PM tinha isso praticamente só para guardar o posto. Porque chegava uma pessoa para prestar uma queixa, um esclarecimento. Não, vamos para São Gonçalo. Ou então esperar a viatura chegar. Entendeu? Um assalto aqui perto com o PM aí dentro, resolvia? Não, não resolve não. Nunca vi resolver nada aí, nada, nada. Já houve, inclusive, tiroteios aí. Não tem um policial aí, entendeu? Não tem um policial aí, a população fica amedrontada, né? E a gente não pode fazer nada. A gente paga só os impostos mesmo, só para os governantes fazerem isso aí com a gente, com o povo, né? Olha, o comandante da região, o capitão Ibsen, informou que o posto foi desativado por falta de efetivo e não tem previsão de quando vai voltar a funcionar. Bom, como disse o cidadão, ó, é só um policial aí e não adianta, não resolve nada. Então, o posto policial não resolve? Derruba. Pronto. Derruba. Não adianta. Posto policial, eu digo sempre, se não tiver três policiais para dar um suporte, não adianta. Não adianta. Coloca o posto e um policial lá dentro. Para quê? Para nada. Para nada. Não adianta. É só politicagem. Só politicagem. Só politicagem. Mais nada. Dêem condições de trabalho para as delegacias, os policiais trabalham nas delegacias e fim de papo. Resolva a situação. Posto policial é só coisa de político para ganhar voto. Só. Só. Ih, querendo botar papinha na boca do povo. Deixa eu falar de calcitrã. Deixa eu falar de calcitrã. Não, deixa eu falar aqui com Helena Alonso. Fala para nós, Helena, vai. Minha mãe tinha osteoporose, por conta disso ela teve muitas fraturas graves. Eu descobri que estava com osteopenia, muita dor na coluna, na bacia e comecei a fazer uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã. O calcitrã me deu um alívio, as dores passaram e voltei às minhas atividades físicas, voltei a dançar, uma coisa que eu adoro e hoje eu estou muito bem. Ah, inclusive ontem ela dançou muito no meu show com o Zezo lá no aconchego do forró em Panamirim. Dona Helena dançou, mas dançou muito, viu? E você que está com osteoporose, dores na coluna, nas juntas ou falta de cálcio nos ossos, começa a tomar hoje mesmo calcitrã. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o uso do calcitrã. Calcitrã é diferente, é mais potente, é o cálcio mais vendido do Brasil. Agora preste atenção, ao chegar na farmácia não aceite outro cálcio, exige a calcitrã. Você encontra em todas as farmácias do Brasil a preços promocionais, principalmente nas redes de drogarias Globo. Eu disse calcitrã, eu disse drogarias Globo. Calcitrã tem garantir qualidade, deve conformar. E aí, esse azul quase não vem mais. Quando o azul, o senhor pensa que vai ser um mar, vai ser um mar. Próximo bloco, policial morto, o Vicente, foi morto em Capimacil, pelas costas, foi sepultado em Macaíba, você vai ver como aconteceu o cortejo. A gente vai pegar, olha lá no açaí do pirata, começando o lixo agora. Sabe o que combina com o Natal? Presentes, alegria, família, ceia e eu. Sabe o que não combina? Acidente de trânsito, beber e dirigir, não respeitar os outros. Tem coisas que realmente não combinam com o Natal. Neste final de ano, a Operação Verão do Detran incentiva todo mundo a festejar com responsabilidade. O Natal da Família Feliz é na Claudio Móveis. Móveis para sua casa com design moderno e a qualidade que você merece. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Entregue montagem grátis. E um lindo brinde exclusivo. Rack Grappaloft, 339 reais. Mesa com quatro cadeiras Milabela Granito, 379 reais. Fruteira Esperândio Dupla Laqueada, 199 reais. Deliche Caspepino Reto Atenas, 349 reais. Claudio Móveis, 3661 1180. O melhor do Natal trazemos dentro de nós o amor, o cuidado com a gente e com os outros, a paz, a saúde. As Drogarias Globo desejam fazer cada vez mais para você e toda a sua família terem sempre tudo o que há de bom. No aniversário de Natal, comemoramos a alegria. Afinal, as Drogarias Globo se orgulham de fazer parte desta história há mais de 40 anos. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. No Natal Favorito, você encontra muito mais ofertas para deixar seu Natal ainda melhor. Porque melhor que economizar, só passar o Natal em família. Vem aproveitar a segunda de grandes ofertas. Parentone Favorito, caixa 500 gramas, 5,98. Leite Glória Lata, 300 gramas, 7,98. Queijo do Reino Natural de Minas, 37,80 ao quilo. Creme de leite betânia, 200 gramas, 99 centavos. Lambrusco Montec, 750 ml, 18,99. Natal Favorito, Natal em família, com economia, do seu jeito. Vem para com moderação. 54 equipes, 4 meses de disputa e apenas um campeão. Dia 27, grande final da Copa Nossa Cidade de Futebol Sub-15. Santarém vs Santos Reis. Futebol Sub-15, onde surgem os campeões. Oferecimento, Prefeitura do Natal. Apoio, TV Ponta Negra. Presente na vida da gente. Quem não sonhou em ser o jogador de contigo. Várias homenagens. Muita comoção sobre a morte, o sepultamento e ainda o velório e o sepultamento do policial dos Santos. Foi assassinado covardemente essa semana. Coloca no ar. As últimas homenagens foram prestadas no velório, na cidade de São Gonçalo do Amarante, durante todo o sábado. Em seguida, o caixão com o corpo do policial militar, Paulo Melo dos Santos, foi colocado em uma viatura do corpo de bombeiros, que percorreu as ruas da cidade, com destino a Macaíba. Viaturas da Rocam e batedores da Polícia Rodoviária Estadual acompanharam o cortejo, assim como centenas de colegas de farda. O cortejo com o corpo do policial militar dos Santos chegou no centro da cidade de Macaíba por volta das quatro e meia da tarde. Na frente do cemitério público da cidade, dezenas de pessoas, amigos, familiares e policiais militares. Na chegada, a única palavra que se via no olhar de todos era emoção. Companheiros e amigos que não seguraram as lágrimas. O caixão foi transportado para o interior do cemitério por colegas da antiga unidade. No meio do caminho, uma parada e, em mais uma homenagem ao soldado, uma salva de tiros. Apontar! Fogo! Carregar! Apontar! Fogo! O clima era de forte tristeza entre os familiares. Este homem de azul é o sargento dos Anjos, irmão gêmeo do policial morto. De tão abalado, ele preferiu o silêncio. Em um dado momento, uma forma emocionante que este policial da aeronave Putiguac 1 teve de homenagear o colega. A continência veio dos céus, bem merecida para quem foi e é dos santos. momento de muita dor, muita tristeza, onde mais um companheiro se vai, mais um companheiro morre pelo simples fato de ser policial militar. Pelo simples fato, a que ponto chega a valer a vida de uma pessoa, uma arma. Esse foi o preço que valeu a vida do nosso companheiro dos santos. A tia do PM parecia não entender, nem acreditar na tragédia. Já está para entender o que está acontecendo. Ainda não caiu a ficha para a senhora. Não, não. Ele era um sobrinho para mim, sempre para o meu filho, porque era tão brincalhão comigo, meu Deus. Ai, meu pai do céu, como eu me faz falta aquele menino. Meu Deus. Um dos elementos que é menor de idade, por sinal, já está preso em Mossoró. Vagabundo, é menor, mas vagabundo. E tem outro que a polícia está atrás. O cara está preso, por enquanto. Vai fugir. Se tiver juiz, não foge, não, né? Não é, não? Se tiver juiz, você fique preso. Viu? Aí, que nem o doutor Nathaniel, esteja preso. Olha, eu tenho um recado para quem se preocupa com o futuro da família. Eu vou falar do Grupo Vila. Coloca no ar. Agora, eu queria falar com você, pai de família, com a senhora, dona de casa. Você se preocupa com a tranquilidade daqueles que ama? E foi para você que trabalha e ajuda no orçamento que há 10 anos o Grupo Vila criou o Plano Sempre de Assistência ao Funeral. Com o Plano Sempre, você evita que, no momento de uma perda, você ainda tenha que ficar se preocupando em como conseguir dinheiro para pagar todos os gastos do serviço funeral. Mas, com o Sempre, você não precisa se preocupar. Pagando a partir de R$ 23,50 por mês, você garante a tranquilidade de toda a sua família. Procure agora a unidade do Sempre mais perto de você no site www.grupovila.com.br Ou ligue a agenda visita de uma consultora do Sempre aí na sua casa 4002-2535 Sempre O Plano de Assistência Funeral do Grupo Vila 4002-2535 Bastante indignados com a morte do companheiro de Fata Policiais Militares fecharam um dos cruzamentos mais movimentados da Zona Leste de Natal Coronel Estevam com Bernardo Vieira No ar Os policiais militares do 9º Batalhão também fizeram homenagens ao Soldado dos Santos A equipe estava de serviço e não pôde participar do sepultamento Eles pararam o trânsito durante dois minutos em memória do colega A equipe de policiais militares do 9º Batalhão agora prestam também a homenagem ao policial dos Santos Fecham a Avenida Bernardo Vieira com a Avenida 9 Ficam aqui no meio para lembrar o policial que morreu de forma violenta na semana passada Durante um minuto eles irão realizar este momento de silêncio apenas com os intermitentes e as sirenes das viaturas ligadas A pequena homenagem ao policial aos nossos policiais também que estamos morrendo estamos morrendo e não temos apoio pequena homenagem não podemos nem ir no velório do traço então estamos fazendo essa pequena homenagem aqui a essa paralisação agora para ver se mudamos alguma coisa Muda e muda também a partir do momento que quando um camarada desse aí esses vagabundos atirarem policial covardemente vai mudar a partir do momento que a polícia parar de pegar troféu sabe o que é né que eu estou falando quando acabar essa história de pegar troféu o cara mata a polícia por trás pá 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 aí a polícia vai lá e prendeu o cara tem que prender não tem para que prender vai para lá e bota para o inferno para dentro também aí quer levar troféu troféu para prender prender o cacete quem quer saber de prender vagabundo que atira em polícia e conversa rapaz ó deixa eu dar um recado de casa em construção ó primeiro primeiro peraí Martins que a casa em construção está recebendo donativos fraldas geriátricas e também alimentos não perecíveis né para o lar do idoso na zona norte as duas lojas da casa em construção tá bom podem deixar lá então deixa eu dar esse recadinho para você que começou o verão casa em construção aproveita as ofertas quentinhas da casa em construção e economize perdão de verdade deixe sua casa vai ficar pronta para o melhor do verão com essas ofertas gerador a gasolina 1500 watts 4 tempos super torque por apenas 800 e quando me entra super torque não me entra 1849 reais esse gerador não deixa ninguém na mão só 849 reais lixeira inox 20 litros só 79,90 esse preço é impedível é inox por apenas 79,90 reais bomba d'água submersa sigma apenas 199,90 reais essa resistente ideal para casa de praia só 199,90 agora segura 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 esse preço é quente porta sanfonada 60 centímetros para banheiro só 39,90 pode acreditar 39,90 quer economizar ainda mais então já sabe verão casa e construção ofertas quentes de verdade para você curtir o verão com muito mais alegria loja 1 avenida dos caboclinhos nova natal 4006 8484 loja 2 avenida tomazlandiga pó fone 2010 7799 onde fica dona Eliane seu cleito e leve seus donativos e fraldas geriátricas para o lar do idoso na zona norte só deixar na casa de construção daqui a pouquinho você vai ver que o CPTRAN quem é CPTRAN não DETRAN e CPRE começam fiscalizações nas praias eu trago os detalhes daqui a buguinho bicho vai pegar já pensou em ter um cartão de crédito sem anuidade conheça o BMG Card cartão de crédito com as melhores vantagens para servidores e aposentados do INSS solicite seu cartão BMG Card na padrão de vida e saque dinheiro na hora mesmo sem imagem venha conferir todas essas vantagens na padrão de vida presente em todo o Brasil e um dos maiores correspondentes do BMG se preferir ligue 3344 5562 Feliz Natal Feliz Natal da Rede Mais Aproveite as ofertas especiais do Natal Especial Rede Mais sobrecoxa sobrecoxa bom todo bandeja 1kg 5,59 peru temperado perdigão 11,99 o quilo leito de frango agosto 5,99 o quilo leite condensado piracanjuba 395 gramas 2,49 queijo do reino PJ 34,91 venha para o Natal Especial Rede Mais Natal Especial Rede Mais o bom vizinho bom de ofertas educação planejada para grandes resultados do berçário ao Enem muito mais aprendizado tempo integral e bilíngue que prepara para a vida seja mais contemporâneo esse é o ponto de partida seja mais contemporâneo muito mais estrutura muito mais aprendizado seja mais contemporâneo educação planejada para grandes resultados diz que matrícula telefone 3206-3930 não é loucura o que vou dizer a luz do sol chegou pra valer tô num balão pronto pra voar prepara chegou a hora da gente cantar bate palma junto porque a verdade é a felicidade bate palma junto e viva a vida com muita vontade bate palma junto que a alegria é toda pra você bate palma junto se é isso que você quer fazer bate palma junto que a alegria é toda pra você bate palma junto se é isso que você quer fazer e deixa eu abraçar aqui o Aldo lá do bairro restaurante Campinas ali na estrada de Genipabu é após o Rio Doce um abraço Aldo obrigado pelo carinho prepara a galinha que eu vou comer agora se cobrar tá lascado vai sair no patrulha vai sair falar nisso não cobrar acaba que não me cobra é lá na toca do pajé alô pajé a melhor galinha da região lá em Sítio se era melhor um abraço pajé Maurício todo mundo aí da toca do pajé obrigado pelo carinho tá bom ó deixa eu abraçar aqui Neto Bentivi Ciderley Bob esse pessoal é amigo de infância do Alisson jogador do Botafogo tá aqui passando as férias e abraçar Dona Maria das Dores sua mãe lá em Mangabeira toda essa turma um abraço Dona Nilda e seu Ramos são os pais de doutora Andréia obrigado pelo carinho me serviu uma coisa eu tava necessitando muito então obrigado do entado do medicamento obrigado Dona Nilda um cheiro pra senhora um cheiro no seu Ramos Galego da Bunchada e Vinícius um abraço obrigado pelo carinho aí em Parnamirim ó você encontra os arranjos de Marcos das Rosas nas lojas Novo Import de Nova Natal e da Pompeia e em Assis Import Traga um pra mim um arranjo só quer que a gente divulgue trai nada o povo quer traga pra mim também um arranjo desse só quer que a gente divulgue deixa eu falar só o seguinte aqui ó esse ano eu não faço mais shows acabaram os meus shows quinta, sexta, sábado e domingo foram quatro shows cada um melhor do que o outro obrigado ontem foi o último e o Zezo farra estilizada esse senhor Lima forró real e lá em em forró do aconchego muito bom muito massa obrigado pelo carinho do público enlouquecido pra pegar o meu CD meu DVD foi muito massa mesmo e depois do show de Zezo ele me chamou pra cantar com ele fazia dois anos que a gente não cantava junto e eu cantei uma música com o Zezo muito bom obrigado pela pela oportunidade Zezo obrigado o público adorou o show oito oito sete um noventa zero meia quem quiser contratar papinha oito oito sete um noventa zero meia liga fala com o Escle brevemente na cidade de Pareilhas e em Currais Novos papinha Adonis Antônio leveu pra aí viu Aline peça pra aí os carros me levar pra Mossoró ou pra Maísa pra cantar e Aline Leares viu oito meses de um jovem ser vítima de uma bala perdida em Mossoró e familiares e amigos estão cobrando a justiça até agora não se manifestou em relação a nada ninguém aponta os culpados pela morte do rapaz até Sueldo Antônio está lá na casa do rapaz do seu HC coloca no ar na noite do dia 3 de abril deste ano um jovem de apenas 17 anos de idade que tinha vários sonhos foi morto por bala perdida na rua Pedro Velho aqui no bairro Santo Antônio zona norte de Mossoró os familiares até hoje ainda estão inconformados e mais do que isso também estão impacientes com uma situação é que os familiares do jovem o Alexandro Mendonça da Silva que morreu há cerca de oito meses ainda aguardam esses familiares continuam aguardando a liberação de um laudo do ITEP e também de algumas providências para falar sobre essa situação eu vou conversar agora com o pai do estudante que é o seu HC Antônio da Silva seu HC o que é que está acontecendo o que é que tanto está revoltando além da questão da insegurança o que está revoltando é porque a gente está correndo atrás toda a família correndo atrás e querendo justiça querendo saber de onde ver essa bala e não estou tendo resultado eu a família construiu um advogado o advogado faz o delegado o delegado está esperando o resultado do ITEP e fica nesse jogo um joga para o outro e a família até agora não tem resultado de nada o laudo do ITEP ainda não saiu? segundo o meu advogado falou que o laudo do ITEP o delegado tinha falado que não tinha chegado na mão dele ainda aqui está o irmão da vítima que é um pouco mais velho pouca coisa mesmo e ele também tem essa revolta esse desabafo a ser feito aqui por trás os moradores até organizaram esses cartazes camisetas tudo isso que demonstra o sentimento de dor o sentimento de luto o sentimento ainda de que pelo menos a polícia o ITEP e as autoridades competentes façam um trabalho em que proporcione a família e também aos amigos a oportunidade de saber a verdade o que realmente aconteceu na noite do dia 3 de abril quando o Alexandro Mendonça foi morto na calçada de uma casa de amigos na rua Pedro Velho na zona norte de Mossoró a gente nunca pensava que ia perder meu irmão ainda mais dessa forma sempre que a gente junto traçava planos métodos para nosso crescimento profissional a gente que trabalha com nossos pais a gente trabalhava junto uma empresa de sacaria e a gente trabalhava juntos então a gente sempre traçava planos para nossas vidas nossa carreira profissional nós queremos que a justiça seja cumprida é isso que nós queremos a gente vê o que a gente estamos vendo aí é que eles próprios lá que estão tomando a frente desse caso estão retardando o caso que aconteceu com meu irmão bom oito meses e passaram até agora nada eu acredito o Sueldo Antônio e dá uma procurada você que é mais esclarecido mais articulado dá uma procurada a falar com o doutor do delegado regional doutor Cleiton Pinho de Souza e a delegacia fica no centro ali ao lado da Riachuelo dá uma procurada explica o caso leva os papéis leva o pai você vai lá Sueldo faz isso e eu garanto a você que o doutor Cleiton vai te dar um o caminho para saber realmente o que foi que aconteceu de fato quem serão quem são os culpados ora deixa eu trazer um recado da Tim para você hoje em dia a gente tem que estar conectado para saber as notícias e as novidades que estão acontecendo não é verdade e a Tim tem o que você precisa com o controle do WhatsApp da Tim você só paga R$ 29,90 por mês para ficar conectado o dia inteiro o mês inteiro você pode mandar mensagem de texto áudios sem descontar nada da sua franquia de internet e tem 300 mega de internet torpedos ilimitados para qualquer operadora do Brasil e R$ 10 em crédito para você usar como quiser com o controle WhatsApp você fica conectado o tempo inteiro com seus amigos e sua família está esperando o que? vá até uma loja Tim faça o seu mais conexão para você abrir mais portas saiba mais em tim.com.br Tim é você sem fronteiras moradores do conjunto Jardim América lá na Boy Bia onde mora Boy Bia estão com medo de sair de casa à noite a iluminação é precária os assaltos acontecem todos os dias e Boy Bia está preocupada que Boy Bia meu irmão passando por lá todo dia assim com aquele boné da majestade é coloca no ar são nove horas da noite nós estamos aqui no bairro Jardim América bem próximo à linha do trem do Detran e aqui a reclamação é uma só insegurança só para você ter noção olha a escuridão ali aquelas árvores que ficam bem próximo ao Detran esse muro pertence ao Detran escuridão medo realmente assalto sempre acontece aqui e a população vive realmente nessa insegurança constante eu vou conversar aqui com o morador do bairro complicada a situação aqui e os moradores reclamando sempre é isso mesmo isso aqui é uma falta de iluminação como vocês estão vendo a insegurança é muito grande aqui principalmente nesse trecho aqui dessa rua aqui que a gente mora aqui próximo aqui na esquina e quando a gente tem que sair para ir pegar um ônibus ou se locomover para algum lugar a gente tem que passar para a escuridão aqui eu queria ver que as pessoas os governantes que tomam conta daqui olhassem para essa coisa que é a escuridão porque não pode ficar assim isso aqui está abandonado e para lá tem mais abandono também porque tem a estação de trem só vive tendo tiroteio assaltos ali aí ali também era para ter muita iluminação no canto daquele ali de acordo com os moradores naquela rua mais adiante tem uma câmera de monitoramento que pertence à prefeitura aqui da cidade mas mesmo com esse sistema de segurança os bandidos continuam sempre sempre praticando assaltos e realmente fazendo terror aqui no bairro nessa rua aqui inclusive a mais movimentada aqui não tem iluminação o único poste que tem ali eu vou pedir ao repórter cinematográfico Emerson Pedrosa acho que está tão escuro que não dá para mostrar com mais detalhes a luz está queimada existe outro poste ali mais adiante mas também a luz está queimada então com isso fica assim ó carros motos e a população passando mas sempre sempre com medo essa realmente é uma situação que vem preocupando quem mora aqui no bairro quem precisa passar para outras localidades aqui aqui é que o lado está tendo morte assalto roubo você passa aqui assustado toda noite é olhando para um lado para o outro você viu aí né minha fisionomia olhando para um lado para o outro por causa do que já por causa do ambiente que não ajuda e é escuridão né falta de luz a menina quer ser repórter você viu puxando o microfone a bichinha não tem um ano puxando o microfone bichinha vai estudar vai estudar mas foi sempre assim viu foi sempre assim vamos ver se muda alguma coisa não sei não vamos ver se muda alguma coisa em relação aí a essa iluminação no conjunto Jardim América eu frequentava o Jardim América há muitos anos há muito tempo mesmo hoje em dia eu quase não ando lá deixa eu trazer os destaques do Jornal do Dia os destaques de quem será o entrevistado do Jornal do Dia hoje com Renata Passa alô Renata boa tarde boa tarde boa tarde Ciro boa tarde a todos o Jornal do Dia destaca hoje o bate-boca entre vereadores durante a manhã o início da convocação extraordinária da Câmara Municipal nós também vamos destacar a abertura das propostas de preços na nova licitação da Urbana o outro destaque Ciro é o projeto dos alunos da UFRN para disputar a maior competição de engenharia mecânica da América Latina e ao vivo eu vou conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte o Coronel Eliseu Dantas tudo isso e muito mais daqui a pouquinho agora após a patrulha já estou aqui esperando por vocês daqui a pouquinho daqui a pouquinho o comandante geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte olha daqui a pouquinho está bom então vou para lá está bom então está bom então também não leu nada não meu leite o leite do papai e da mamãe meu leite o leite da vovó e do vovô meu leite o leite que toda criança gosta de tomar meu leite o leite em pó integral da família Potiguar meu leite um produto Qualivita o que aprendemos na escola levamos para a vida inteira seguindo sua metodologia respeitando os valores humanos responsabilidade social e inovando cada vez mais com o avanço da tecnologia determinação e confiança fazem parte da nossa tradição escolha a melhor educação para o seu filho aqui ao seu lugar êxito colégio e curso há 32 anos formando cidadãos venha aproveitar a grande semana do Natal Nordestão qualidade e ofertas especiais para sua festa de Natal leite o HT integral LG caixa de 1 litro 1,99 panetone baldoco 400 gramas 11,19 massa italiana paganina e fetuccine ou espaguete pacote 500 gramas 4,39 pêssego e calda olé lata 450 gramas 4,49 milho verde fujini sachê pacote 200 gramas 99 centavos Natal Nordestão transformando carinho e dedicação em alegria para você porque o Pará é melhor importante para os moradores da Zona Norte terem onde comprar produtos de boa qualidade eu não tenho o que reclamar daqui no atendimento na acomodação tudo que a gente procura aqui a gente acha o atendimento realmente excelente variedade e a gente consegue se locomover dentro da loja com facilidade a gente vem até procurar só um item e acaba comprando dois ou três e até a vez até mais Armazém Pará ser líder é Pará de Bom depois do sucesso de vendas dos loteamentos Flores do Campo 1 e 2 conheça o loteamento Bosque das Tulipas infraestrutura completa com mensais a partir de 269 reais invista ou construa aqui o futuro da sua família loteamento Bosque das Tulipas BR-406 próximo ao aeroporto de São Gonçalo construção e incorporação MP Empreendimentos vendas Joelson Imóveis e Dinâmica Imóveis Patrulha da Cidade oferecimento na Claudio Imóveis o seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais lojas em Natal Parnamirim e Macaíba cartão Narciso faça já o seu Drogarias Globo é de casa pode confiar loteamento Bosque das Tulipas mensais a partir de 269 Olha, a Operação Verão já começou este final de semana já tive até uma perseguição nas praias empresário preso Minera Lopes esteve com o Tenente Steve e sou Valentim e conta pra nós no ar Já no primeiro dia de fiscalização pela Orla no último sábado cinco motoristas que estavam circulando em locais não permitidos foram notificados um empresário de 55 anos chegou a ser preso ao tentar fugir da fiscalização ele foi alcançado depois de mais de dois quilômetros de perseguição na praia de Camorupim no litoral sul Parou 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 Desce 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 Quando foi dada a ordem pra ele parar eu parei do lado dele coloquei o carro à disposição lado a lado e o carro dele é menor e eu falei com ele pra que ele encostasse o veículo pra ser abordado ele fez gestos com a mão não de como se não estivesse entendendo gestos como se fosse desprezo e acelerou o veículo dele então foi aí que deu início assim que eu liguei a câmera e comecei a filmar a perseguição O carro apreendido durante a operação foi trazido aqui para o pátio do Detran e o condutor notificado oito vezes por crimes e infrações de trânsito mas além da operação verão outros crimes também estão sendo observados em mais três operações Operações duas rodas acontecem durante a semana são duas ou três operações durante a semana apreendendo motos irregulares moto 5 pneu careca moto 5 sem retrovisor moto com mudança característica moto que tiver qualquer tipo de irregularidade dentro do código de previsão do CTB ela vai ser recolhida então operações duas rodas operações que vão para as praias que é para tornar as praias seguras os banhistas a praia é feita para banhista a praia é feita para pessoa e se divertir com sua família ou ela mesmo tomar um banho na praia não para veículos a praia é feita a praia é feita